Bom, pessoal, é possível que no dia das mães 400 mil famílias chorem a morte dos seus em decorrência do coronavírus, 400 mil famílias, 400 mil famílias que vão ter que viver o luto e ainda enfrentar a dificuldade de colocar a comida na mesa. É lamentável, é inacreditável, é chocante que essa casa, ao invés de discutir as urgências do Brasil, esteja votando a destruição de carreira e salário de trabalhador brasileiro, inclusive daqueles que estão à frente do enfrentamento à pandemia, enfermeiras, técnicas de enfermagem, e ao mesmo tempo propondo votar aqui um desnecessário teto para o auxílio emergencial que vai colocar a comida na mesa do povo. É lamentável que estejamos fazendo esse debate dessa forma aqui, presidente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.